Hora de matéria pura aqui no programa e hoje eu e a Karen, a gente tá recebendo a Gabriele, não é? Que é farmacêutica também, não é, Karen? Isso. Gabriele, super bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada, muito obrigada. E é importante a gente salientar, mais uma vez, que todo mundo que atende na matéria pura é farmacêutica. Isso, a Gabriele tá na nossa linha de frente mais à tardinha, porque ela é responsável por todo o laboratório nosso. Ela que coordena, ela que coordena todo o pessoal que trabalha lá. E ela que é responsável por fazer essas formas farmacêuticas diferentes que a gente falou. Eu já andei experimentando alguma coisa ali e adorei. Gabriele, vamos falar então um pouquinho dessas maravilhas, não é, que tu trouxesse. Vamos lá. A gente tem um produto diferenciado, que é um soft bar. Tá. O que que é esse soft bar? Ele é um sabonete em formato de gelatina, digamos assim, né? Ele parece um, tem uma consistência. Ah, ele é molinho, é um sabonete. Tem uma consistência. Pode deixar que eu seguro enquanto tu expira. Tem uma consistência de gelatina. Parece uma gelatina. É, isso. E uma grande vantagem dele, esse aí ele é um sabonete infantil, então ele tem um pH. É um cheirinho bem... Um pH da pele mesmo, que não vai arder o olho da criança. É perfeito. Isso, porque se a gente pegar mesmo aqueles sabonetes que são ditos hidratantes, eles têm um pH muito acima do pH da nossa pele. O soft bar, o bom dele é isso. Não, ele é um cheirinho maravilhoso. Ele é pra criança, ele é pra quem tem alergia, Carmen, ele é um pH pra acne. Igual o da pele. Ai, que interessante. É muito legal. Vamos ver. Outra coisa legal... Isso aqui eu amei. Lembra, Carmen? O strip oral. A Gabriele vai mostrar aí pra vocês. É aquele filmezinho. Esse aí a gente fez pra litose, então, pra quem tem mau hálito, usa, né? Ou até pra quem quiser dar uma refrescada, né? Fiquei maravilhoso. Fiquei maravilhoso. Essa aqui, isso aqui a gente coloca na boca, tá? E ele fica colado no céu da boca e ele dissolve, não é? E pode vir qualquer remédio aqui. E pode ir no remédio, a grande maioria das metas. Então, se eu mandar manipular uma medicação que eu tome ou alguém que tem dificuldade de engolir... Isso. O médico tem que prescrever em strip oral ou em filme oral. E daí a gente consegue fazer. E a gente coloca na boca e vê. E tu viu que facilidade que é. Tu experimentou e tu viu que é muito tranquilo. É muito tranquilo. Não tem problema. Isso aí é pra aquele problema dos psiquiátricos que querem guspir o enredicamento. Pessoas acamadas. As pessoas gostam de degustir. Isso. É muito tranquilo, né? Esse aqui tem um gostinho de chiclete. E tu coloca ele na boca e ele... Não parece assim como tu tirar, né? Não sei como tu tirar, né? Não sei como tu tirar, né? Não sei como tu tirar, né? É isso. Maravilhoso. É bem tranquilo. Outro que a gente trouxe, né, Carmen? É mostrar que a gente também pode fazer em sprays nasais. Então tem muito médico que precisa dessa absorção diferenciada. E às vezes precisa porque a nossa mucosa absorve muito melhor do que daí. A gente chama não tem o problema de primeira passagem. Não passa pela medicação, não passa pelo fígado. Pra fazer o efeito de primeira passagem. Ele absorve mais rápido e vai direto pra corrente sanguínea. Ah tá. Então a medicação pode vir em filme. Pode vir assim. Pode vir assim. A gente trouxe os comprimidos, que é que nem aquele comprimido da indústria. Os sublinguais, né? Que também são pra botar embaixo da língua. Tá. Gabi, tu que arrumou aí, tu sabe onde é que tá. Então a Gabriely que faz, ela tem toda... A gente trouxe só como uma amostra, assim. Claro. Esses aí não tem medicação dentro. Eles são todos... Mas são comprimidinhos. Que se coloca embaixo da língua também pra essa absorção. E dissolve rapidinho. Dissolve rapidinho. E que também pode ser qualquer remédio que a gente mande manipular. Isso. A gente pode usar então dessas diversas formas. Isso. No filme, no spray nasal ou na draja. Ou na draja ou na própria cápsula, no que o médico preferir. Claro. Em xarope, né, Carmen? Pode também ser um xarope. É um xarope também. Que a gente até queria mostrar pra vocês como é que se... Quando a gente pega um xarope, o pessoal normalmente não sabe como usar. Mas tem um jeitinho certo. A gente não pode puxar exatamente a medida que precisa. Então a Gabi vai mostrar pra vocês como é que se deve, assim. Se a gente precisa de uma medida... Então como é que a gente deve usar o xarope corretamente, né? O ideal é sempre agitar ele antes de usar, né? Então ele vem... Ele vem com um batoquezinho. Com um batoquezinho, né? Aí, com a gente. Ah tá, não tira aquela tampinha. Não tira a tampinha. Exatamente. Tu coloca ela, a seringa na... Sim, e daí não tem também desperdício de produto na água. Não, aí tu vai puxando na dosagem que é indicada. Ninguém faz assim. Não, por isso que a gente queria mostrar pra ensinar. Carme. Não, Luiz, olha. Pra mostrar bem certinho. Muito bacana. Os jeitos diferentes. Porque muita gente, depois de ver o teu programa, semana passada, acabou nos perguntando. Como é que são esses jeitos? E a gente resolveu vir e mostrar. Já que a Gabi, a Gabi, é que faz? Pode ser qualquer medicação ou tem alguma restrição? Algumas, mas são raras que tem restrições. Mas então pode usar de diversas formas. Ninguém mais tem desculpa pra ficar sem a medicação. São pessoas que não conseguem engolir direito, que não gostam de tomar comprimidos. Tem gente que não gosta, né? Isso. No caso, como vocês falaram também, de tratamentos infantis, de adolescentes, psiquiátricos, também é uma maneira... Idosos, né? Idosos, né? Idosos, tem dificuldade de deglutição. Perfeito. Então, mostrando as várias maneiras que pode ser. Então, como eu digo pra vocês, cada semana eu tomo uma aula com os gris aqui. Coisas que eu não sabia, não sabia mesmo. E aqui, ó, não esqueçam também do... Soft Bar. Soft Bar, maravilhoso. O cheirinho é maravilhoso, ó. Gelatiloso. Bem macio. Sabonete, né? Um sabonete macio e exatamente do pH da pele. Não vai agredir em nada, né, cara? Semana que vem, é claro, que tem mais matéria pura aqui. E, Gabi, quero agradecer tua presença, super bem-vinda. E, cara, estaremos aqui de novo, não é? Estaremos aqui de novo. Semana que vem tem mais.